Usar C cedilha ou usar dois S's? Bem, substantivos derivados de verbos terminados em ar se escrevem com C cedilha. Por exemplo, o verbo participar, o substantivo derivado, que é participação, escreve com C cedilha. O verbo cantar, o substantivo derivado, canção, escreve com C cedilha. E degradar, o substantivo derivado desse verbo escreve com C cedilha, degradação. Já os verbos terminados em ti, em di, em dê, em mi e em ter, os substantivos derivados escrevem-se com dois S. É o caso da palavra discussão, da palavra progressão, da palavra sessão, da palavra impressão e, por fim, da palavra intromissão. Anote essa dica. Interessante, né? Então, salve!